Já está gravando, né? Já está. Deixa eu apresentar. Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai ter a nossa aula de probabilidade e análise combinatória, tá bom? Para quem está vendo aí, tudo bem? Eu não sei se vocês acompanharam, então, a última aula... Qual foi a nossa última aula? A gente trabalhou sobre... Ai, 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 quem não me lembra? Foi eu e o Clayton, né? Ah, verdade. Ah, sobre a equação linear. Isso. Lembra a equação linear? Então, se eu tenho uma equação linear com um vetor só, que ele faz fórmula reta, é uma equação de primeiro grau. Né? Se ela é uma equação com duro, se é uma equação com x ao quadrado, aquela fórmula parábola, né? É uma equação de segundo grau. E assim por diante. Sim? Isso aí. E depois a gente fez algumas atividades, mostrando sobre domínio de imagem, também. E depois... Acho que só, né? O que a gente fez. Não teve muita coisa assim, né? Mas, começando. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre probabilidade. Depois vai ter aí uma coisa de análise combinatória. Vou mostrar pra vocês. Que dá quase pra ganhar na Mega Sena. Quase. Ô, Big. Oi. Se tu quiser que apareça o teu rosto, não tá aparecendo. Eu tô em uma tela que já apareceu no meu rosto. Tá aparecendo no nariz pra baixo. Deixa eu ver qual câmera. No meu tô. Aqui, ó. É que eu acho que tu deve estar talvez no celular. Dei, no celular não aparece por inteiro. Não tá, não. Deixa eu escorar esse celular melhor. Ali ficou melhor. Agora dá pra ver melhor. Eu vim aqui embaixo pra falar, porque lá em cima tava muito barulhão. Mas vamos lá. Parece aqueles fundos de calabouço. Nossa, isso aqui vai tudo lá pro YouTube. Mas enfim, vamos começar. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho de probabilidade hoje. Tá bom? A ideia de probabilidade. O que é a probabilidade, pessoal? Ele é um ramo da matemática que ele calcula, digamos assim, fatos e experimentos que acontecem. Mais ou menos assim. Fatos que acontecem em tal coisa. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Qual que é a probabilidade de vocês irem um dia pra lua? Isso é quase uma questão de dinheiro também. Isso é a minha também. É um evento, por exemplo. A probabilidade de cara ou coroa. Ok? Se eu lançar duas ou três vezes. Mais ou menos assim, né? Por exemplo. Porque eu acho que vocês já fizeram alguma vez algum experimento dessa forma, né? Sim ou não? Que tinha que fazer talvez de cara ou coroa. Algo assim. Deixa eu mudar meu tipo de apresentação, que ele não tá apresentando certo. Pera lá. Aqui. Foi. Pera. Essa aqui. Tá bom? Então tá aqui, né? Vamos dar um exemplo, mais ou menos. Obter cada coroa no lançamento de moeda. Se fosse um evento assim, ó. Que a gente fizesse aí... Piqui, só um pouquinho. Assim tá meio ruim de ver, que aparece lá em cima, tipo, todas as tuas abas, sabe? Não acredito. Ah, deixa eu mudar de novo. Tão movendo tudo que tu anda pesquisando. Deixa que eu tiro aqui. É que eu só fui fazer uma conta... Deixa eu ver. Deixa eu fechar o WhatsApp Web, então, também. Mais fácil. Deixa eu parar a apresentação e abrir no outro. Enfim. Vamos lá. Aí. Vamos pro primeiro exemplo. De cara ou coroa. Tá bom? Então, por exemplo, eu vou ter aqui a minha moeda. Tá? Duas moedas. Uma de cara. E outra de coroa. Tá? A de cara eu escrevo... CA. Né? E a coroa... CO. Aí, sempre acontece assim, ó. Vocês sabem que quando tem o jogo de futebol, que eles ficam jogando? Né? Então, ele vai jogar... Vamos dar o primeiro exemplo. O juiz pega essa moeda. Um juiz. E vai jogar. Quais são as duas possibilidades que eu tenho? Uma de cara. E outra de coroa. Não concorda? Tinha ou não? Sim, né? Uma de cara. E outra de coroa. Tá? Isso... Ah, caiu na vez do Enem passado, uma assim. Né? Na oitava vez, eu acho. Uma de cara e outra de coroa. Na sequência. Se ele fosse jogar. Se ele fosse jogar no lado da cara, vocês concordam comigo que ele formaria uma mais ou menos aqui. Concordam? E se ele caísse no lado da coroa, ele teria outra possibilidade. De que forma, professor? Mais ou menos assim, ó. Se ele jogasse na segunda vez, ele podia ou tirar a cara ou coroa. E se ele tivesse tirado na segunda vez coroa? Aí ele podia tirar o quê? Uma de cara e outra de coroa. Vocês estão vendo que isso aqui, ó. Agora vai dar uma aqui e outra aqui. Uma aqui e outra aqui. Outra aqui e outra aqui. Outra aqui e outra aqui. Isso aqui foi discutido, esse negócio de crescer bastante assim, ó. Foi aonde? No coronavírus. Por quê, pessoal? Porque, olhem só uma ideia, tá? Olha só. Uma pessoa... Vamos fazer o desenho de uma pessoa sendo o quê? Pode ser um triângulo. Nada mais vulgado que um triângulo para desenhar para uma pessoa. Não, vou fazer um coração aqui. Uma pessoa está infectada. Essa pessoa infectada, ela vai para casa e transmite para mais duas. Essas duas pessoas transmitem para quem? Para mais duas. Para mais duas, tá bom? E assim vai transmitindo. Vai transmitindo, vai transmitindo. E assim... Vocês estão vendo que isso aqui, ó. Ele vai girando o quê? No início ele tem uma pessoa só. Por isso que o pessoal falava do quê? De isolamento social. Tá bom? Que fazendo o quê? Se essa pessoa que está infectada, ela tivesse ficado em casa, o que teria acontecido? Não teria acontecido esse negócio desastroso de ir passando por outro, sabe? Então isso aí se chama uma progressão de doença, no caso, né? Enfim. Mais ou menos para vocês irem a ideia. Então assim, ó. Já leio. Um dia que uma pessoa te encontrar na rua e te dizer para que serve esse conteúdo, tu faz o quê? Primeiro tu prega um TBF na cara dele, tá? Na sequência, tu vai fazer o quê? Mostrar o porquê que serve. Esse tipo de análise o pessoal fazia bastante. Por quê? Por que fato? Para dizer qual que seria a taxa de infecção, por exemplo, se tiver... Aqui a gente fez para uma pessoa. Mas se tivesse já duas pessoas, tipo o marido e a mulher já na família com infecção, já de pancada, ou já tivesse os três na pancada, o pai, a mãe e o filho, né? Entende? Aqui a taxa de infecção, porque assim, ó. Aqui é para uma pessoa. Se eu tivesse outra pessoa aqui de cima, já. Olha só quanto para ela ia aumentar. Entende? Vai ficar um negócio fora de noção, né? Entenderam para que serve isso aqui? Esse conteúdo não serve só para o Enem. Serve para a vida, tá? Para salvar a vida. Nossa. Que empolgante. Mas enfim. Continuando. Aqui. Tá? A probabilidade, ela vai estudar esses coisas do dia a dia também. De caricolor e tudo mais, tá? Um exemplo do dia a dia que acontece muito. Ganhar na Mega Sena. Quantas são as possibilidades de eu ganhar na Mega Sena? Quem aqui nunca jogou na Mega Sena? Ih! Eu tento jogar toda semana? Faço meu jogo lá. Tem um pessoal até que diz, ah, eu sempre mudo toda semana. Porque a probabilidade não é mesmo. Concordo contigo, mas eu sempre tenho. Mas assim, ó. Tu concorda comigo? O Pedro vai concordar comigo assim, ó. Pedro. Né? Se eu vou jogar um cartão no primeiro dia. Isso aqui são só conceitos básicos, tá? Pensa. Vou jogar meu cartão aqui no primeiro dia. Tá? E aqui com meus númeroszinhos, né? Todos bonitinhos. Ah, tem que fazer esto, né? Com meus números. Preenchei daqui e o resultado sai. Preenchi meus números. Preenchi esse, esse, esse. Isso aqui. Tá? Por exemplo, vocês concordam comigo que, o que que acontece? Tem um sorteio certo dia e caiu os números x, x, x. Deixa eu fazer escrito, acho que é melhor. Caiu os números... Nesse cartão aqui caiu os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no outro jogo seguinte, da outra semana, tá? Vai cair outros jogos, né? Pode cair outros jogos. E você vai lá e faz o quê? Vocês vão lá e jogam os mesmos, né? Tem que jogar os mesmos. E daí caiu outros números. Concordam comigo? Olha só. Porque isso vem em uma soma. Primeiro quesito. É muito mais complicado de cair... Esses seis números na primeira vez. E no jogo seguinte, cair de novo. Por quê? Eu tenho que somar as possibilidades que eles dão na primeira vez, mais a possibilidade que eles vão somar na segunda. Dica e exemplo. Concordam comigo assim, ó. Um pote de bala está cheio de bala. E só tem uma bala de menta. E o resto é outro tipo de bala. Tá bom? Vocês vão lá e tiram uma bala. Aí, no sábado, sei lá, alguém vai lá e coloca uma outra bala de novo. Qual que é a probabilidade, no outro dia, vocês irem lá e tiram uma bala? E se é a mesma bala. Entendem? Sabendo que nenhuma das outras não caiu nenhuma das vezes. Então, fica mais difícil de eu, tipo, por exemplo, tirar uma bala um dia, e no outro, alguém vai lá e coloca ela de novo, e no outro dia eu pego ela mesma de novo. Por isso que não se teve até hoje nenhuma vez que repetiu o jogo na Mega Sena, porque é muito difícil, por exemplo, cair em duas vezes seguidas. Mais ou menos assim. Vocês têm que ter essa noção. Mas, começando. A probabilidade, ela ocorre de duas formas. De que forma, pessoal? Ela é formada pelas duas regras. Do ou ou do e. Olha só. A regra da soma é formada pela palavra ou. Então, quando vocês tiverem algum... Anotem isso e eu acabei de vocês. Quando vocês tiverem algum problema que diz assim, ó. Vou tirar tantas bolinhas do saco azul ou do saco vermelho. E somar. Entendeu? Então, vocês sabem que é uma regra de soma de possibilidades. Olha só. Então, a gente tem que provar que é a soma das possibilidades. Então, anotem que quando tiver ou num problema, vocês têm que somar. De que forma? Vamos para um exemplo. Num lançamento de um dado, qual a probabilidade de se obter a face 1 ou a face 6? Qual a possibilidade de se obter uma face 1 ou uma face 6? Então, eu tenho que fazer o quê? Lembra que a palavra ou significa o quê? Soma. Então, eu tenho o quê? Uma possibilidade de somar o 1 ou o 6. E, então, eu faço como? Eu tenho a minha possibilidade de tirar uma bola em 6. Eu não sei se vocês precisam fazer essa continha lá no parte para vocês. Eu sei se vocês compreendem mais ou menos aqui. E uma possibilidade de tirar duas em 6. Ok? Duas é o quê? É o número 1 e depois o número 6. Ok? Sim ou não? Aí, vocês vão somar as possibilidades. Então, soma. Uma parte em 6 que vão tirar o número 1 e uma parte em 6 que vão... Ah, não. É de jogar, né? É lançar. No caso. E uma possibilidade de tirar o 6. E vocês somam as possibilidades. Então, vocês têm 33% de chance. Por quê? Por que é esse 33% de chance, pessoal? Hoje ele está demonstrando... Ele está demorando para refletir. Ele está com atraso de uns 5 segundos, eu acho. Mas, enfim. Eu tenho aqui essas bolinhas. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Então, assim, ó. Se eles tirarem a número 1, eles só querem tirar a qual? A número 1 e a número 6. Então, a mesma coisa que vocês fizerem assim, ó. O 100 dividido por 6. Também daria da mesma forma. Que vai dar quanto? Vai dar 15 ou 16%. Então, a chance de eu tirar a primeira bolinha é 16. Cada um vale 16%. E ele quer saber quanto que é a chance de eu tirar essa aqui ou essa aqui na primeira. Mas cada um tem quanto? 16% de sair a primeira vez. Nenhuma tem, nem outra tem mais. Mesmo que uma está por cima mais de buraco, outra está mais por baixo. Ou algo assim. É dado, não é bolinha. Ai. Mas vocês me entenderam, eu acho. Tá bom? Sim, né? Tainato, eu me fiz entendível ou não? Ah, eu consegui compreender, Bicky. Marcos, os demais. É mais ou menos assim. A soma, eu faço quando tiver a palavra ou. Tá? E quando tiver a palavra... Lembra que eu falei? Aqui mais um exemplo que a gente vai ver. Deixa só passar aí. Meu Deus, ele está com quase 5 segundos de diferença. a tela. Num baralho, tem 52 cartas. Qual a probabilidade de se extrair uma dama ou um valete? Então, eu tenho que fazer o quê? Uma dama ou um valete. Então, a possibilidade de tirar uma dama ou valete. Então, eu tenho o quê? Quantas cartas são? 52. Quantas damas tem? Que tem a de pau, copa, ouro e espada, né? E quantas são de... Do valete? O valete é o meu 10? Isso é pra mim confirmar. O valete é o 11. 10 é... O dama é o 10, né? Isso. E o valete é cavalo. Isso aí. Eu me esqueci do jogo. Faz tanto tempo que eu não jogo baralho. Mas, enfim. Quem joga baralho deve saber. O vô é de vocês? O pai de vocês aí? Não sei. A mãe também pode jogar? Tanto faz. Tá bom? Mas, enfim. Eu somo, tá? A parte que eu tenho que tirar é o dama. E depois é o valete. Que é uma soma de possibilidades. Tá bom? Aí agora a gente vai pra um segundo exemplo. Tá? Esse segundo exemplo é o quê? É a probabilidade do E. Então, antes... Meu Deus. Quanto tempo demora pra passar. A regra do E, como que ela funciona? Eu tenho o quê? A possibilidade de ocorrência de dois ou mais eventos independentemente. Tá? Sempre bem tranquilo. Ok? Eventos não exclusivos. Entende? Pode ser que aconteça de fazer uma coisa e na sequência a outra. Vamos demonstrar um exemplo que fica mais fácil da gente entender. Por exemplo. Ele vai promover o quê? Quando tem a regra do E. ele vai promover a multiplicação da possibilidade de acontecimentos. Então, vocês anotem aí. Quando aparece o E mais e quando aparece E, multiplica. Exemplo. Deixa eu só aparecer pra vocês. No lançamento simultâneo de um dado e uma moeda, qual a probabilidade de sair uma cara e a face 5? Opa! Opa, opa! Então, ele quer que saia o quê? A cara na moeda e o 5. Então, a gente vai fazer o que conta. A cara e pro 5. De que forma? Multiplicando as possibilidades. Quanto que é a possibilidade de sair uma moeda? Uma em duas possibilidades. E quanto é a possibilidade de sair o número 5? Uma em seis possibilidades. Multiplico isso e vou obter 1 sobre 12, que é a mesma coisa que 8,33%. É mais ou menos assim, ó. Ele quer dizer assim, ó. Que esse 8,33%, ó, esse... Esse 8,33%, quanto que era 8,33? Então, 8,33%. Ele quer dizer mais ou menos assim, ó. Que se vocês jogarem... Vai dar mais ou menos umas... Deixa eu ver. 23. Se vocês jogarem umas 13 vezes, o dado e o cara e o coroa, nenhuma delas vai sair. Tá bom? Por quê? Porque de 100... É só eu fazer ali, ó. 100 dividido por 8,33. 8,33. Isso aí tem que dar um número de 13, eu acredito. Né? Vai dar isso. Então, até um pouco menos. Acho que vai dar 12. Tá bom? Então, se ele jogar lá aquele dado dele 12 vezes junto com a moeda, ele vai dar isso aí. Que é quanto que vale? 8,33%. Mais ou menos assim. Tá bom? Compreendido até aí? Isso aí que são só exercícios básicos. Não tem muito... Escuta, Tainá. Eu vou tentar sair porque isso aqui tá demorando demais. Eu só vou sair pra mim... Pra mim tentar voltar de novo. Porque senão nós vamos ficar aqui até a madrugada. Tentar passar do slide. se isso fica com ele. Ele não tá mostrando direito. Ô, Vicky, depois que tu ira iniciar ali do teu computador, tem que ira iniciar aqui do teu celular também, que eu acho que é a tua internet mesmo que tá lenta. Daí é nos dois que tá dando o delay. Porque aqui em casa eu vejo ali a tua imagem do celular tudo borado também. Sério? Tá bem complicado. Que estranho. Pra mim ele mostra bem bonito a imagem. Tá até bonito hoje. Deixa eu... Tá, vou tentar revistar do celular também. Eu saio da conta e vou fazendo pela coisa. Me ouvindo, daí a gente continua. Tá bom? Pode ser? Se não me ouvirem, vocês me falam aí. Sim, estamos te ouvindo. Vamos começar de novo. Hoje tá complicado um pouquinho. Mas, enfim. Pode diminuir a tela de novo. Acho que agora vai ser rápido. Sair do celular também. Tava travando demais. aí, foi. Seguinte. Aqui a gente tem o primeiro exemplo. Que exemplo que é? Então, vocês viram lá qual que era o exemplo desse aqui, ó. Esse exemplo aqui falava sobre os dados, né? Falava sobre os dados. Nesse outro exemplo, ele vai falar o quê? Ele vai falar um exemplo prático. Então, a gente tem aqui, ó. Deixa eu tirar print pra gente fazer lá no... No... Pode ser? Acho que até agora tá mostrando um pouquinho mais rápido. Deixa eu tirar print pra gente fazer lá no... Aqui, ó. Então, assim, ó. Em um jogo, há uma urna com 10 bolas. De mesmo tamanho cada. Tá? A tabela seguida vai indicar aqui, ó. Então, numa urna tem quanto? 10 bolas. Tá? Cada urna aqui, ó. Então, a gente tem... Vai ter quantas? A gente tem uma urna aqui, ó. E outra aqui. Tudo bem? Aí, olha só. Aqui no canto ele vai dar jogada. Deixa eu só selecionar, porque senão você se espera aqui, ó. Tem 10 aqui, ó. Mesmo tamanho cada. O jogador apresenta o palpite sobre a cor da bola que está retirada por ele em uma urna azul. Então, qual que é a ideia? Ele... O jogador, ele vai tirar uma bola e ele vai dizer o palpite. Por exemplo. O Gabriel vai tirar uma bola, mas antes de tirar ele tem que dizer que bola que é, por exemplo, a cor. Então, ele vai dizer que é a cor, sei lá, pode ser amarelo, vermelho, tanto faz. Então, vermelho não dá na primeira porque não tem nenhuma bola. Então, ele tem que fazer o quê? Ele dá um palpite sobre a cor da bola que vai ser retirada. Aonde? Na segunda. Olha só como é que ele vai fazer. Ele retira lateralmente uma bola da urna 1 e coloca na urna 2. E mistura com as demais. Em seguida, ele retira também, lateralmente, uma bola da segunda 2. Da boca 2. Tá bom? Se a cor da última bola retirada for a mesma do que o palpite inicial, ele ganha o jogo. Então, funciona mais ou menos assim, pessoal. Ele vai fazer o quê? Ele vai retirar uma bola da urna 1. Ele vai retirar... Hoje eu tô me perdendo, não sei o quê. Ele vai tirar uma bola da urna 1 e vai jogar para a urna 2. Da urna 2, ele vai ter que retirar essa bola aqui. Essa bola que ele retirar aqui, ele tem que ser igual à bola que ele falou no palpite inicial. Entenderam? Dessa forma. Sim? Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente tem as possibilidades aqui. Que possibilidades? Deixa eu começar aqui. Ô, Big, na urna 2 também tem bola? Sim, aqui, ó. Tem uma bola aqui, ó. Tem 0, 1, 2, 3 e 4. Sim ou não? Vocês estão vendo, né? Ou não está mostrando com vocês? Sim, eu estou vendo. Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer a conta de cada lado, tá bom? Vamos fazer a conta para a urna amarela. Para a cor amarela. Primeiro, vamos fazer a cor para a conta amarela. Deixa eu só... Como está pequeno? Eu acho que deve estar pequeno, assim. Amarelo. Amarelo. Vocês... Acho que o amarelo fica ruimzinho de xingar. Ou dá para enxergar? Se não dá para enxergar, vocês me falam, tá? Dá para. Tá. Então, eu tenho o quê? A possibilidade de eu tirar 4 da amarela é quanto? Quantas bolas eu tenho? 4 das 10. Concordam comigo, ó? Sim? E... Na urna 1. Quando eu tirar da urna 2? Eu tenho 4 na urna 1. Eu vou retirar. E quando eu passar para a urna 2? Espera aí, B. Por que 4? Porque aqui, ó. Deixa eu fazer a linha aqui, ó. A cor amarela está aqui, ó. A cor amarela está aqui, ó. Eu tiro 4 amarela da urna 1 e eu passo a jogar para a urna 2. Deixa eu fazer um esquema aqui embaixo. Ah, sim. Se eu fizer isso aqui, eu tenho que fazer a bolinha. Essa aqui. Tá? Deixa eu fazer as cores aqui. Ô, B. Eu acho que foi assim a pergunta dele. Ele lida o 4 do 10. O 4 é porque são as bolinhas amarelas. E o 10 é no total de bolinhas que tem na urna 1. Porque se contar a urna 1, o 4 mais o 3 mais o 2 mais o 1 são 10 bolinhas. Então, tu representou as amarelas na parte total, que é o 10. Isso. Sim. Não sei se ficou certo ou se tu entendeu. Mais ou menos. Continua, continua. Tá. Vamos dizer que o menino... Ó, aqui a ideia do menino. Ele tem que dizer um palpite que a bola é azul. Por exemplo, de qualquer bola. Tá? Ele vai lá na 1 e ele joga pra 2. E depois daquele tirado na 2, ele tem que ser igual da que ele escolheu. Tá bom? Sim. Então, a gente tem aqui, ó. Ele tem 4 de 10 possibilidades de ser a bolinha 10. vezes a quantidade que ele pode ter na segunda. Ó, como não tem... Ó, tem 4 na primeira e na segunda não tem quanto? Nenhuma. Mas ele pode ter 1 quando ele tirar. É uma probabilidade que a gente pode ter. Então, a gente vai ter quanto? 1 de 11. Por que 11? Porque quando eu adicionar sempre uma bolinha na segunda, vai ser quanto? Sempre 11, né? Tem 10 bolinhas, 1 a mais que eu coloco. Mas, agora eu vou fazer a probabilidade que eu não posso ter nenhuma bolinha. Que vai ser de quê? De 6 bolinhas. Ele tem 6 possibilidades. Das de quanto? Das 10 que ele tem. Vezes a possibilidade que ele não tem. Por exemplo, se ele não tirar nenhuma na primeira, ele vai ter quanto na segunda também? Nenhuma. Vezes 11. Sim ou não? Você tem que fazer mais ou menos assim, ó. A probabilidade do que eu tenho e da que eu não tenho. E fazer um sinal de mais. Sim? Por que eu fiz vezes aqui no meio, ó? Porque ele diz o quê? Eu tiro uma daqui e depois daqui. Quando eu tenho e, eu multiplico. Tá bom? E por que eu fiz mais aqui, ó? Porque eu posso tirar aqui ou não tirar. Então, quando eu tenho ou, eu coloco mais. Sim ou não? É meio bug aquela coisa, né? Aquela coisa que foi falada antes de quando eu morro. Aí eu só vou fazer a multiplicação aqui, tá? Então, multiplico aqui, faço as somas e isso vai dar um resultado desse. Pera, 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 pera aí. Por que dessa segunda parte? Porque assim, ó. Tu concorda com... Meu Deus, eu nunca odeiei tanto um sexto pra tirar a bola. Mas assim, ó. Primeiro, eu tenho que dizer quantas quantidades eu vou ter pra tirar. Olha só. O Marco vai tirar... Tu tem 10 bolas no sexto 1. Quantas que tu vai tirar do sexto 1 que tu pode tirar? Tu tem 4 das 10. 4 bolas é amarela das 10 que estão dentro do sexto. Depois, ó, sinal de multiplicação. Aí eu vou ter o quê? Eu vou jogar uma na segunda aqui. Nessa segunda, quando eu jogar uma, eu vou ter quanta? Uma possibilidade de 11. Entendeu? Eu tenho... Somo o primeiro cubo mais a possibilidade do segundo. Na outra parte, eu vou ter o quê? A possibilidade de eu não tirar. Por que, pessoal? Porque isso pode acontecer. De eu tirar e de eu não tirar as bolinhas da mesma cor. Sim ou não? Deixa eu pedir pros demais se eles se fizerem entendidos. Senão a gente não... Não tem muito pé, né? Deixa eu ver. Deixa eu acompanhar aqui o chat se o pessoal tá falando alguma coisa. Vocês compreenderam sim ou não? Só me falam aí, pelo menos. A primeira parte, entendi. Depois, mais que um pouco confusa ainda. É que assim, ó, Marco. Ele quer saber o quê? Ó. Deixa eu botar lá no slide. Ó. O jogador apresenta um palpite sobre a cor da bola que deverá ser repetida no segundo na urna urna urna. Então, ele vai fazer o quê? Ele retira aleatoriamente uma bola da urna 1. Ele coloca onde? Na urna 2. Mistura com elas demais. Em seguida, ele retira também aleatoriamente uma bola da urna 2. Se a cor da última bola retirada for a mesma do que o palpite inicial, ele ganha o jogo. Sim? Então, a gente tem que fazer o quê? A probabilidade é que ele tira amarela, joga pra cá. A probabilidade é que ele pode tirar uma amarela aqui e manda pra fora. Mas, a probabilidade é que ele não pode tirar isso aqui, aqui e nem aqui. Igual. Sim ou não? Sim. Esse sim ficou fraco. Sim, Vig. Mas, enfim. Aí, aqui eu vou ter uma quantificação de quanto? De 4 sobre 110. Por que 110, pessoal? Aqui, a gente vai multiplicar 10 por 11. E esse outro lado vai zerar, né? 0 com 10. Aí, fica 0 tudo, né? Então, vai ficar 4 vezes 1 e 10 por 11, que dá 110. Então, a possibilidade de tirar, sair a primeira bola, é só vocês fazerem 4 dividido por 110. Deve dar um número bem pequenininho. Então, depois a gente tem que fazer o quê? Pra segunda. Pra segunda é quanto? 3 sobre... Ó, tem 3 na primeira e... Ó, eu sempre vou fazer das cores iguais, então. O problema é que esse desenho agora me matou aí, né? Então, azul, vou fazer... Ó, azul tem quanto? Tem 3 bolinhas de 10. Tá? Aí, eu vou fazer o quê? Multiplico. Quanto que eu tenho na segunda? Eu tenho uma já lá e pode ter que eu jogo outra. Então, eu vou ter quantas? Duas de 11. Mais, a possibilidade é que eu não posso tirar. Se eu tinha 3, quanto é que eu não posso tirar? 7, né? 7 das 10. Vezes a possibilidade de eu não tirar na segunda. Se eu não tenho nada na primeira, quanto que eu vou ter na segunda? Também 1. Sim. Isso vai me dar o resultado de... 13 sobre 110. Aí, agora, nós vamos pra qual bola? Pra bola azul. Não, já fumo. Vamos pra bola branca. A bola branca eu vou fazer de preto. Vai ficar mais fácil. Quanto eu tenho de branca na primeira? Eu tenho só duas. De quantas possibilidades? De 10 possibilidades. Vezes... Quantas que eu tenho na segunda? Eu tenho já duas aqui. Eu posso, se ele tirar e colocar de volta, vai dar quanto? 3 sobre 11. Sim. Mais, a possibilidade de ele não tirar. Sim, eu entendi ali. E só... Ali não seria 13 sobre a soma do 110 mais 110? Não. Eu tenho base igual. Concorda comigo? Sim. Mas se eu fosse diferente, teria que somar, daí. Isso aí. Quando eu tenho o mínimo igual, por exemplo, o lado de baixo, numa fração. Por exemplo, se eu tenho numa fração aí, Sabrina, o número embaixo igual, eu tenho que fazer o quê? É só somar o lado de cima. Tudo bem? Sim ou não? Sim, porque mantém o de baixo, que é igual. Nossa, isso é fascinante. Eu adoro esses meus alunos. Mas, enfim. Aí, agora eu vou para a segunda parte. Se eu tinha duas, quanto que eu tenho lá que eu posso tirar? 8 sobre 10 vezes... Quanto que é na segunda? 2, né? 2 sobre 11. Isso vai me dar um resultado de... 22... Sobre 110. Acho que todos vão dar 6 sobre 110. Acho que é. Big, tu tá aí ainda? Tá. Mas, a possibilidade é que eu não posso tirar. Na primeira é... 10. Aí vocês vão... Estamos já me falando, professor, como que eu vou ter essa lógica. Acho que alguém pediu para entrar, Tainá. 10. Sobre... Quanto que eu tenho a possibilidade de não tirar nada? Nada, né? É 10, né? Porque eu não tenho nada na primeira. Vezes. A possibilidade é que eu tenho... Que eu não tenho que tirar na segunda. 4 sobre... 11. Isso me dá... 40... Sobre... 110. Então, vocês vão reparar aí os valores que a gente achou. 4 sobre 110. Então, o que é a mais provável? Então, o que é a mais provável? Entenderam? Sim ou não? Bigson, eu vou te explicar de novo porque o 10 sobre 10 que a tua tela travou nesse momento. Aqui, ó. 10 sobre 10 é porque quantas que eu tenho para tirar? Que eu não tenho para tirar na segunda. Eu tenho 10 aqui, ó. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma vermelha na primeira parte. O primeiro lado eu faço o quê? Qual a possibilidade que eu tenho para tirar? E da segunda parte é que eu não tenho para tirar. Tá bom? Então, por exemplo, por que tem 10 sobre 10? Porque se eu olhar aqui na vermelha, aqui, ó. Eu não tenho nada para não tirar, ó. Porque eu tenho o quê? Eu tenho 0. Então, eu tenho que tirar quanto? Eu posso tirar as 10 e as 10 porque eu não tenho nada para tirar. Sim? Meu, que embolo. Demorou meia hora para fazer uma questão. Estamos bem. É que essa aqui é uma questãozinha chata. Mas, assim, ó. Esse tipo de análise de tirar uma bola de um lugar e vai para o outro. Acontece bastante. É tirar a bola. Joga a bola. Tem uma outra questão também que é parecida com essa aqui. Não sei se é interessante. A gente demora demais. Aqui tem uma outra. Tá? Para vocês verem. Acho que depois já vem a parte da Tainá. Tá bom? Aqui, ó. Uma loja comprou o número de... Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos A e B. Durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2002. Com isso, obteve esse gráfico que está aí do lado para vocês. Tá bom? A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e... Deixa eu fazer aqui. E outro brinde entre os compradores do produto B. Sim? Aí ele vem aqui, ó. Qual a probabilidade de que os dois... Torteados tenham feito duas compras em fevereiro de 2012? Então, deixa eu tirar a frente e a gente seleciona o que a gente vai ocupar. Tá bom? Senão a gente se perde. Figo, não. Não, tá bom. Esses slides ficaram grandes, gente. Aí, ó. Não, acho que dá para escrever assim mesmo. Ó, então ele faz assim, ó. Nessa loja tem quantos produtos? O A e o B, né? Concordam? Mas que saco. Então, ele foi comprado nesses três meses aqui. Janeiro, fevereiro e março. E a loja vai fazer o quê? Vai dar um brinde... Pra quê? Pra quem... A loja vai sortear um brinde entre os compradores do produto A e outros dos compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras no mês de fevereiro? Então, a gente vai analisar o gráfico do mês de... Fevereiro. Deixa eu selecionar o lápis aqui. Então, a gente vai analisar os gráficos do mês de fevereiro. Quantas pessoas compraram a todo? Sei, né? Sim ou não? E quantos compraram no mês de fevereiro? Deixa eu fazer assim. Porque assim, mês A, janeiro. Quantas pessoas compraram? Dez. Fevereiro. Quantas pessoas compraram? Trinta. De março. Sessenta. Então, eu tenho que fazer o quê? Quantos compradores foram comprar na loja B? Eu tenho dez mais trinta. Mais sessenta. Então, eu sei que tem quanto assim? Ó, então eu sei que tem cem compradores dos trinta que podem ganhar. Então, cem pessoas foram comprar e dessas tem. Trinta foram comprar no mês de fevereiro. Sim? E pra outra loja? Pra outra loja tem o quê? Vou somar os outros valores. Deixa eu fazer de outra caminheta aqui. Janeiro. Janeiro foi quanto? Vinte. Fevereiro. Fevereiro foi... Vinte. E março foi... Oitenta. Então, daí eu somo tudo isso. Quanto que vai ser? Eu sei que fevereiro... Foram... Tá dito aqui, ó. Tá em cinza, ó. Foram vinte pessoas. De quantas? Oitenta mais vinte, mais vinte. Isso vai me dar cento e vinte. Sim? Aí ele tá dizendo aqui, ó. Qual a probabilidade que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2003? Então, assim, ó. Se é uma probabilidade que foram compras, então pode ser que foi as pessoas que estavam de preto ou as pessoas que estavam em azul. Se é isso aí, então vai ser uma conta mais ou menos assim, ó. Essas pessoas... Ou... Essas outras pessoas aqui, ó. Concordam comigo, ó? E quando é ou tem que fazer o quê? Não. É... Essas ou e. Pera aí. Não posso viajar aqui. Então vai ser as pessoas de azul e essas pessoas aqui. Então eu faço o quê? Vou substituir aqueles valores lá. Três sobre cem eu sei que é quanto? Três sobre cem eu sei que é a mesma coisa que três sobre dez. E o e é a mesma coisa que multiplicar. E o outro lado fica vinte sobre cento e vinte. Que é quanto? A mesma coisa que três sobre sessenta. Então a minha possibilidade de dar isso é sessenta por dez. Eu tenho que fazer o mínimo, tá? E a parte de cima vai dar... Daí depois eu faço a multiplicação. Que isso é igual a... Vinte. Sobre um. Então de todas essas pessoas... Pera aí. Por que três sobre sessenta? Sessenta tenta tirar. Por que três? Porque eu substituí aqui, ó. Não, é um sobre sessenta. Mentira. Um sobre... Aqui. Não é três. É um. Por que que é um aqui, ó? É... Um sobre seis, no caso. Se você faz errado, volta. Aqui. Um sobre sessenta. Esse um sobre seis. Isso aqui veio dar... Isso aqui, ó. Que eu simplifico, né? E esse três sobre cem, eu venho daqui, ó. Sim? Sim, eu tenho entendido isso. Eu não entendi por que o... O três sobre sessenta. E fico com um sobre vinte. Tá? Então a possibilidade de uma pessoa ganhar é de quanto? Uma em vinte. Tá? Ou zero vírgula zero quatro, acho que dá. Zero cinco, no caso. Sim ou não? Mas não tem que fazer três vezes um ali, professor? Não, não. Daí tu faz... Vai fazer o mínimo aqui, ó. De dez e seis, ó. Peraí. A gente vai fazer antes na calculadora aqui, junto. Quando eu tenho isso, é zero... Dez sobre três é zero vírgula trinta e seis. Vou pegar minha calculadora aqui, junto. Mais um sexto que é zero vírgula quinze. Calculadora. Três dividido por dez, zero vírgula trinta e três. Vezes zero vírgula dezesseis. Deixa eu fazer assim. Esse um sobre vinte... Zero vírgula zero... Eu falei zero vírgula quarenta e oito, zero vírgula cinco. É. Mesma coisa. Um dividido por vinte. É. No caso, seria assim, ó. Vamos fazer mais bonito. O resultado vai dar... Zero vírgula quarenta e oito. Ou, aproximadamente... Quanto? Um sobre vinte. E um sobre vinte vale quanto? Zero. Zero vezes zero quarenta e oito. E um sobre vinte vale? Zero vírgula zero... Cinquenta. Tá bom? Sim? Uhum. Vocês me falam, pessoal? Eu acho que eu tô meio viajando hoje. Tô meio fora de bola aqui. Meu Deus. Quase uma hora pra explicar disso. Tudo bem? Aqui tem uma... Uma... Ah, a explicação dela como é que passa. Tá? Pode passar pra tu, Tainá? Sim. Eu já vou abrir aqui só um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, você comeu dois, já sabia que não fiz. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Estão conseguindo ver a tela? Sim. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho do conteúdo da análise combinatória. Para a gente entender os conceitos da análise combinatória, a gente vai ter que relembrar sobre o fatorial. Então, o que é o fatorial? O fatorial é representado pelo N e o pontinho de exclamação, que é o símbolo que representa o fatorial. Para calcular esse número fatorial, é preciso multiplicar esse número por todos os seus antecessores até alcançar o número 1. Então, por exemplo, para a gente calcular o 5 fatorial, a gente vai precisar fazer o 5 vezes os seus antecessores. Então, o 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. E isso é igual a 120. Outro exemplo, aqui, é para calcular o 8 fatorial. Então, a gente vai precisar fazer o 8 vezes o 7, vezes o 6, vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1, que vai dar 40.320. E também, para conseguir entender os outros conceitos dentro da área de análise combinatória, a gente precisa entender o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, ele está ligado às situações que determinam as possibilidades de um certo evento acontecer. Então, para calcular, a gente utiliza o produto de N vezes M. N é a maneira... É a maneira que determinada situação pode acontecer. E o M também é outra maneira. E a gente utiliza, então, esse princípio fundamental de contagem para desenvolver as fórmulas de aranjo, combinação e de permutação. Então, um exemplo. A Maria, ela foi viajar e ela levou em sua mala duas calças. Uma branca e uma preta e três camisas. Uma vermelha, uma amarela e uma verde. De quantas maneiras Maria pode combinar as roupas sem repetir a mesma calça e a bolsa? Então, utilizando o princípio fundamental da contagem, a gente sabe que ela tem duas calças. Então, ela tem a calça preta e a calça branca. E ela pode combinar a calça preta com uma camisa vermelha, com uma camisa amarela e com uma camisa verde. E a mesma coisa com uma calça branca. A calça branca, ela pode combinar com a camisa verde, amarela ou vermelha, amarela ou verde. Então, a gente sabe, só que pela imagem, que ela pode fazer seis combinações diferentes. Mas, quando a gente trabalha com valores muito grandes, a gente não vai poder fazer essa análise ou desenho. Então, a gente utiliza o princípio fundamental da contagem, que é o N vezes o M. Então, a gente tem dois, que a quantidade de calça, vezes a quantidade de camisa, que é seis. A gente sabe que ela tem seis combinações. Então, aqui temos alguns exercícios do Enem sobre isso. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos do terceiro ano para participarem de uma brincadeira. Suponha que existam cinco objetos e seis personagens numa casa de nove cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez que o aluno é sorteado e dá a sua resposta, a resposta deve ser sempre distinta das anteriores. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há. Então, coletando os dados aqui que a gente destacou em marca-texto, a gente tem 280 alunos e a gente tem três situações. Aí tem os cinco objetos, os seis personagens e os nove cômodos da casa. Então, primeiro vamos calcular a possibilidade de combinar esses termos. Então, a gente vai utilizar o princípio fundamental da contagem, o cinco vezes o seis vezes o nove, que dá 270. E o diretor, ele sabe então que a escola tem 280 alunos. Então, sabe-se que a diferença da quantidade de números de alunos e da quantidade de possibilidades é cem. Então, o que significa? Significa que tem menos possibilidades do que quantidade de alunos. Então, dez alunos, se utilizar em todas as possibilidades, dez alunos não vão participar da brincadeira. Então, a resposta correta dessa questão é a letra A. Aqui tem outro exercício do Enem também. Estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos distribuídas conforme a tabela abaixo. Deseja-se realizar um estudo cooperativo entre três espécies de mamíferos. Uma do grupo dos cetáceos, outra do grupo dos primatas e uma terceira do grupo dos roedores. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a... Então, o grupo dos cetáceos tem dois. O grupo dos primatas, nós temos 20. E no grupo dos roedores, nós temos 33. Então, a gente vai utilizar o princípio fundamental da contagem para calcular isso. Então, é o 2 vezes o 20, que é o número de primatas, vezes o 33, que é o número de roedores. Então, realizando essa conta, a gente sabe que será possível fazer 1.320 combinações. Então, agora, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a permutação. Primeiro, nós vamos trabalhar a permutação sem a repetição. A permutação é algo muito comum quando a gente vai falar de anagramas. E os anagramas, elas são palavras que não têm sentido. Uma permutação sem repetição, os elementos formam um agrupamento que se diferencia somente pela ordem. E para calcular uma permutação sem repetição, a gente usa p igual a n fatorial. Então, quantos anagramas podemos formar com a palavra gato? Bom, se a gente observar a palavra gato, a gente observa que não há nenhuma repetição nas letras. Então, a gente pode utilizar essa regra da permutação sem repetição, que é o 4 fatorial. Então, a gente tem o 4 vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1, que é 24. Mas e agora? Se a gente tiver uma palavra que se repete em palavras, que é o exemplo da arara, quantos anagramas a gente consegue formar? Bom, na palavra arara, a gente sabe que a letra A se repete 3 vezes. E que a palavra, que a palavra não, que a letra R se repete 2 vezes. Então, a gente tem o 3 fatorial e o 2 fatorial. E a palavra arara tem um total de 5 fatorial, porque são 5 espacinhos para pôr as letras. Então, se colocarmos aqui, a gente tem o 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes o 2 fatorial. O 3 fatorial que representa o A, que é repetido 3 vezes, e o 2 representa o R, que é repetido 2 vezes. Então, aqui, se a gente calcular o 5 fatorial, a gente abre ele. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou, então, a gente pode fazer de um jeito mais simples, que é só fazer o 5 vezes o 4 vezes o 3 fatorial. Porque esse 3 fatorial, a gente consegue cortar com o 3 fatorial de baixo. Então, aqui a gente tem 5 vezes 4, 20, dividido por 2. 2 fatorial é 2 vezes 1, 2 é igual a 10. E aqui a gente fez de um jeito diferente, mas também tem a mesma solução. Aqui a gente só acabou abrindo eles. Então, para calcular a permutação com repetição, a gente utiliza essa fórmula. O PN, o N, então, simboliza a quantidade de letras, o número de casas. Que é, por exemplo, a quantidade de letras que tem uma palavra. E aqui o A1, o A2, o A3 ou o AK, ele representa a quantidade que um determinado elemento é repetido. Por exemplo, antes tinha o 3, porque a letra A é repetida 3 vezes. Aqui temos mais um exemplo. Então, quantos anagramas podemos formar com a palavra morrango? A gente sabe que a palavra morrango, ela tem dois O's que são repetidos. Então, utilizando aquela fórmula, a gente precisa calcular o P7, sabendo que tem dois dígitos respondidos. Então, a gente tem o 7 fatorial dividido por 2 fatorial. Aqui a gente abre o 7 fatorial, então vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Quando chegar no 2 fatorial, aqui a gente não precisa mais fazer, a gente corta com o 2 de baixo. E a gente tem o total de 2.520 anagramas. Aqui temos mais um exemplo, então. Quantos anagramas podem ser formados? Eu quero ver, professor. Ah, sim, sim. Por que que corta com o 2 de baixo? Ó, aqui a gente vai fazer que nem no anterior aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho pra tu entender. Porque a gente colocou o exemplo. Aqui o 5, a gente abriu o 5, né? Então, a gente colocou o 5 vezes o 4, vezes o 3. A gente deixou o 3 fatorial. A gente não abriu que nem aqui embaixo o 3, o 2 e o 1. Porque a gente consegue cortar esse 3 aqui de cima com o 3 aqui de baixo. Entendeu? É a mesma coisa se você abrir aqui, ó, esses 3 aqui, com... Vou botar um pouquinho... Com esses 3 aqui. Então, você não precisa abrir. Conseguiu entender? Sim. Então, aqui. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra italiana? Bom, na palavra italiana, a gente sabe que o i se repete duas vezes e que o a se repete três vezes. Então, a gente tem uma palavra que tem oito letras. Do P8, do 2 e do 3. Então, a gente tem o 8 fatorial, dividido sobre o 2 fatorial, que é a quantidade de vezes que o i se repete, vezes 3 fatorial, que é a quantidade de vezes que o a se repete. Então, aqui a gente vai abrindo. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Esse 3 fatorial a gente não precisa abrir, porque a gente consegue cortar aqui de baixo. E esse 2 vezes 1 significa o 2 fatorial. Então, calculando isso, a gente tem 3.360 anagramas. O Big vai explicar, então, um pouquinho sobre os aranjos simples. Isso. Agora, eu não vou mais fazer feio. Pode ficar tranquilo. Eu não sei o que deu, que eu embulei antes aí. Já vou dizer desculpa, pessoal. Jesus do céu. Não sei o que tinha nada. Deixa eu só parar. Aqui, ó. Agora, a gente vai para o quê? Para o aranjo. O aranjo é mais uma ideia de quê, pessoal? Ele vai falar de possibilidade de alguém sentar nas cadeiras diferentes, entende? Ou sentar nos aviões. Isso aí tem bastante questão, é. Tá? Para a gente trabalhar. Mas ele é mais ou menos definido assim, ó. Aqui, ó. Primeiro exemplo, tá? De aranjo. Então, a gente já traz um conceito para vocês e para a gente fazer. Sobre o aranjo simples. Eles estão fazendo o quê? São agrupamentos de elementos de um conjunto finito, onde a ordem faz toda a diferença e não há repetição. Tá bom? Um exemplo. Placa de caro tem repetição? Não, né? Placa não são repetidas. Aí, aqui tem, ó. Vamos pensar que os conjuntos de placa são formados pelo número 1, 2, 3 e 4. Tá bom? E ele quer fazer o quê? Dois algarismos ele quer que escreva com esse conjunto aqui, ó. Então, a gente vai ter que escrever dois algarismos, um todo diferente do outro. Aqui, ó. Dois algarismos. Então, a gente vai descrevendo, então. 12, 13, 14, com 1 e o 2. Depois a gente faz 21, 23, 24. Certo? Não pode repetir. Por isso que eu não tenho o 22 e nem o 11. 31, 32 e 34. 41, 42 e 43. Entenderam? Mais ou menos assim. Dando procedência. A gente, por exemplo, se fosse fazer, se ela mandasse, se ela desse um monte de número aqui, a gente ia ficar fazendo? Não. A gente tem uma fórmula. Anotem essa fórmula aí. Isso aí é a fórmula de questão de Enem. Que só pede lá no Enem. Anotem rápido aí. Pra não dar problema. Tá notaram? Ô, Big. Aquela, aquela, o... Sobre os anagramas, aquelas palavras lá, que a gente tinha que saber os números, ó. Aquela não cai no Enem? Que não tinha questão? Do anagrama? É. Não, é só pra gente saber o que que é assim, ó. Ah, caiu uma o ano passado, mas ano retrasado não caiu. De dois anos também não caiu. Mas é mais ou menos dessa forma aí. O anagrama, tu tem que fazer a conta de repetição. Tu acabeu uma das contas daquela? Sim, não. Entendi. Eu só queria saber se cair no Enem mesmo. Sim, sim. É que assim, ó. A permutação cai duas questões. Anagrama caiu uma, tá? E tem a outra aqui, de combinação linear, cai duas ou três. Tá? E geralmente, quando cai no Enem, eles não colocam esse exemplo do anagrama. A gente acabou utilizando esse exemplo do anagrama, porque é mais fácil de ter uma associação. Porque, por exemplo, esse daqui vocês conseguem associar com a placa do claro. Porque a placa do claro, como estava escrito antes, a ordem importa, né? Porque, por exemplo, no início tem que ser as letras e depois tem que ser os números. E já no caso do anagrama, não. O anagrama não importa a ordem, entende? Então, é para diferenciar. Se caso aconteça uma questão no Enem, que a ordem não importa, você pode utilizar... O anagrama, não. Você pode utilizar a permutação. E caso aconteça alguma coisa que... Como a placa que precisa ter a ordem, que as três primeiras... Agora eu não sei a placa do claro, mas que as três primeiras tem que ser letras, ou as quatro primeiras, e depois número, daí é importante saber os dois, para saber essa diferenciação, né? E qual usar para calcular. Sim. Tá. Anote nessa fórmula aí, a gente vai fazer um exemplo. Assim, ó. O que significa o A? Quantidade de aranjo. O Enem. Quantidade de elemento do corpo. O K, quantidade dos elementos do aranjo. E a gente tem que saber que o Enem sempre é menor que o K, tá bom? Senão não dá certo. Senão fizeram conta errado. Tudo bem? Se você for que aranjo, o que é que fala? Eu não faço. Eu nem pedi. Tá. Vamos lá. Um exemplo. Quantos aranjos de três letras podem ser formados através do conjunto A, I, O, U? Não, é E, I, O, U. O que a gente tem que fazer é o quê? O primeiro passo é saber quantas letras são, tá bom? E quantas anagramas ele está pedindo. Ele está pedindo três letras. E sobra o quê? Vai sobrar uma, porque tem quatro elementos. Então, a gente já define. Quem quer o meu Enem e quem quer o meu K. E depois é só fazer o quê, pessoal? É só corer o abraço. Por quê? Eu vou fazer o quê? Substituo meus valores naquela fórmula aí. Do N sobre N menos K. Substituo. Meu K é o meu número que eu tenho com as possibilidades. E quantos que podem dentro? Quatro menos três, que é igual a U. Então, minha quantidade de quê? Quanta quantidade de possibilidades de eu formar o A, I, O, U com coisa? Vocês podiam fazer assim, ó. Tem uma outra ideia também. Também pode ser. Assim, ó. Vocês podiam fazer, ó. Fazer as letras, ó. Não, é só três, né? Então, vocês faziam colocar as letras, ó. Então, vocês podiam fazer aí. E, I, O. É. A primeira possibilidade. A segunda possibilidade é o quê? Sei lá. Podia ser... Podia ser... O... O... O quê que vem aqui? I. Entendem? Podia ser... Vocês não têm N possibilidades. Mas é melhor fazer essa conta aí, né? Concordam? Sim ou não? Sim. Entende? Então, é melhor esse tipo de conta para a gente fazer. Ok? Deixa eu ver se tem mais uma para a gente fazer. Tá. Tem mais uma. E agora tem mais outra. Olha só. Quantas palavras com ou sem sentido de seis letras distintas podem ser formadas com as quais palavras? Façam aí. Então, primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o gráfico. O gráfico não. Colocar a fórmula. A gente sabe que... A gente tira os valores. A gente sabe que o N vale 10. Por quê? Tem 10 letrinhas. E quantas cabem lá? Só 6. Tá bom? Então, eu coloco a minha fórmula. Aqui. E substituo meus valores. Sim ou não? Parece mais fácil isso, né? Sim, B. Sim? Em cima, 10 fatorial. Eu fico 10 sobre menos 6. Que fica 10 sobre 4. E... Faço a multiplicação. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Quando chega no 4, eu simplifico os dois. Sim? Aí eu vou tirar todo esse valor aí. Então, dá para se formar 151.200 palavras. Sem sentido. Com só do A até o J. Minha Nossa Senhora. Isso é bastante, né? Uau! Agora vamos analisar aqui, ó. Tá? Essa questão aqui é legal. Tá? Se eu já tirar o PIN, a gente faz lá. Acho que eu estou me embanando hoje nesse sprint. Faz uma grande certeza. Olha só. O que ele está contando aqui? Ele está me contando que um cadeado... Sabe aqueles cadeados que tem o negócio de... Fazer assim, ó? Aqueles lá de rodear e que tem uma senha de colocar? Ele tem o quê? Três senhas, tá? Que vão de quanto? De 0 a 9. Tudo bem? E aqui mostra os exemplos que a gente pode colocar, ó. Tudo bem? Ó, esse é um exemplo. 2, 3, 7, 3, 6, 6, 5, 9, 9, 3. Tá? Aí vem as perguntas. Quantas as possibilidades diferentes? Quantas as possibilidades diferentes? Para a escolha do segredo, sabendo que o dígito 3 deve aparecer obrigatoriamente uma única vez. Então, ó. O dígito 3, ele tem que aparecer em uma das vezes. Então, assim, ó. A gente tem aqui, ó. A senha. Tá, pessoal? A gente tem a senha. E o número 3, ele pode aparecer onde? Então, eu posso ter aqui. Onde o número 3? O número 3 pode estar aqui. O número 3 pode estar aqui. E onde que o número 3 pode estar? Aqui. Tá? Então, eu passo o número 3 aqui. O número 3 pode estar aqui. Mas ele tem que estar presente em um dos membros. Se eu colocar o número 3 aqui, quantas possibilidades vão sobrar? Para mim botar aqui na segunda opção. Por exemplo, o primeiro número 3. O segundo pode ser quanto? Um dos novos números. E aqui? Também? Um dos novos. Porque ele não diz que não pode repetir. Entendeu? Se eu colocar aqui. Também pode ter. Sim ou não? Sim ou não? Vocês vão me falando. Tá? Aqui também. E aqui também. Por que 9? Porque são 9 possibilidades, né? Porque eu vou colocar o número 9 e tudo aí, né? Ok? Então, quantas são as possibilidades que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o número fixo. Então, ele vai fazer o quê? Ele some. Então, eu vou ficar com quanto? Aqui eu vou ter 81. Aí, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o número fixo. Vou ficar com uma multiplicação com esses dois. Vou ter também 81. E aqui embaixo. E aqui embaixo. Tem o número fixo. Vou multiplicar esses dois. E também vou ficar com 81. Vocês poderiam também fazer aquele esquema que eu fiz antes. De pegar e substituir um por um, sabe? Do aí ou lá. Daria a mesma história. Tá? E daí eu somo aqui as possibilidades. Hein? Que vão dar quanto? 243. Tá? Aí, olha só a letra B. A letra B é pra matar, gente. Briga, briga, só um pouquinho. Como eu perdi na questão, por que que tu fez 9 vezes 9? Porque, assim, ó. São 9 possibilidades. De ter aqui um número ou aqui. Não, e vai ter 9, ó. Por exemplo, aqui, ó. Se eu coloquei o 3 aqui, ó. Hein? Mateus. Quantas que eu posso ter aqui, ó? Que número que eu posso ter aqui, ó? Eu posso ter o 0. Eu posso ter o 1. Eu posso ter o 2. Eu posso ter o 4. Eu posso ter o 5. Eu posso ter o 6. Sim ou não? 7. E aqui, ó. Sim, agora sim. Eu posso ter aqui, ó. O 0. O 1. O 2. O 3. Entenderam? Por isso que eu coloquei 9 possibilidades em cada lado. Sim? Uhum. Aí, agora, eu fiquei com quanto? Sumi todas as possibilidades que eu posso ter nos 3 lados. E deu 243. Tá bom? Por que eu coloquei o 3 fixo? Porque o 3, ele tá dizendo que é pra dizer assim, ó. Ubicatoriamente em uma única vez. Aí, agora, olha a letra B. A letra B é a Jaguara, pessoal. Porque, ó. Qual a probabilidade de se escolher? Probabilidade de se escolher? Um segredo no qual todos os dígitos são distintos. Então, agora, o dígito tem que ser o quê? Diferente. E o 3 tem que continuar aparecendo. Então, peraí. Opa. Opa. Então, agora, a gente tem duas coisas. Além do 3 ser fixo. Além do 3 ser fixo, pessoal. Esses Jaguara disseram que não podem repetir o número. Então, eu vou ter o 3 aqui. O 3 aqui. E o 3 aqui. E aqui, ó. Quantas possibilidades eu vou poder ter aqui? Uma eu já queimei, que é o 3. Vai me restar quantas? 9. E aqui, eu vou poder colocar o 9 aqui do lado? Não. Porque eu não posso repetir, ó. Aqui está dizendo, ó. Dígitos distintos. Dígitos um diferente do outro. Entenderam? Sim ou não? Eu, por exemplo, sim. Como? Eu falei. Eu, pelo menos, sim. Ah. Então, eu simplifico meus 3 e vou fazer minhas multiplicações aqui do lado. Tá bom? Porque aqui eu vou ficar com quanto? Antes da pandemia, isso aqui dava? 72, né? Aqui também 72. E aqui também 72. Ele é um conteúdo chato, sabe? Esse negócio aqui. Que vai dar quanto? Então, 216 possibilidades. Uau! Ô, Big, agora eu me esqueci. Por que que tu cortou os 3? Eu tinha me esquecido desde a primeira, né? Porque ele é um número fixo, entende? Então, só sobra possibilidades dos outros mudarem. Sim? Sim, sim. Eu tinha me esquecido. Tá. Aí, agora, a gente vai agora para uma outra coisa, tá? Que é de... Todo mundo pegou essa aqui? Possibilidades de nós ficar rico. Isso se chama... Vocês sabem quantos números são da Mega Sena? Que a gente tem que apostar? A gente sabe que é uma combinação de 60 números, que a gente tem que acertar 6. Sim? Ok? Aí, eu sei que eu tenho que fazer o quê? Lembra que eu tenho que fazer? É uma fatorial do número maior, sim, dividido pelo meu fatorial... Ah, esqueci de fazer isso. Do meu número, vezes o que eu tenho lá dentro, que é maior menos isso aqui. Para quem vocês vão ler, vocês vão ler como, pessoal? Eu tenho uma combinação de 60 números, que eu vou escolher 6. Mais ou menos assim. Ok? Nessa história, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar aqui. Então, fica uma combinação de 60 números. Um 6 que eu preciso. Isso é igual ao quê? 60 vezes 59. 59 vezes 58. Vezes 57. Aí vai indo. Até eu chegar ao 54. Quando chegar ao 54, vocês vão ver que vai ter o quê? Vou tirar esse risco aqui. Dividido por 6 fatorial. E embaixo, 60 menos aqui. 60 menos 6 vai me dar 54. Aí eu vou fazer o quê? Simplifico. Esse 54 com esse. E vou ficar com toda essa multiplicação aqui por 6. E isso me dá que valor? Mais ou menos algo disso aqui. Então, a probabilidade de vocês ganharem mais a cena é uma combinação de... Não. Vou pegar o meu lápis aqui. A combinação, que eu vejo que vai dar. Deixa eu contar os zeros. 3, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 500 milhões. O que é esses 500 milhões? Então, quer dizer assim, ó. Você precisa jogar quantas vezes para ganhar na Mega Sena? 500 milhões de vezes. Uau! Tá bom? Mais ou menos dessa forma. Em porcentagem, isso aqui, se a gente transformar... Vai dar quanto? O Big, só uma coisa, mas é... Jogar na Mega Sena todas as vezes o número igual ou diferente? Ou tanto faz? Tanto faz. Porque cada rodada... Por exemplo, se sair 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessa rodada, não vem o seguinte e pode sair também, né? Mas se você jogar 500 milhões de vezes, você tem a chance de ganhar. Né? Ah, verdade. Tu tem que apostar igual. Sempre o mesmo número. Se a gente multiplicar isso aqui, ó. É que vocês sabem, né? Deixa eu ver o que tá aqui, ó. A tabela da Mega Sena. A tabela da Mega Sena, ela tá agora assim, ó. Não, não era essa tabela. É essa aqui, ó. Tá, pode ser essa aqui. A B... Imagina, não. Alguém mandou alguma coisa no chat pra mim. Ah, chamada. Tá, eu vou mandar no grupo a chamada. Porque eu também tenho ela no outro drive, pode ser? Mas só pra vocês terem ideia aqui, ó. Tá? Assim, ó. Ó, aí vocês vão me dizer, pessoal. Tá, se eu fizer 6 números, tudo bem. Tá? Eu vou ter essa aqui, ó. É 50 mil e alguma coisa. Mas eu dudei pra 50 milhões, ó. Se eu apostar, jogar 7 números, eu vou jogar mais caro. Mas eu vou ter quanto de chance? Por quê? Por que que isso acontece? Porque no lugar desse meu 6, que ele tá aqui, ó, pessoal, ó. Eu vou colocar aqui o valor embaixo. 7. Tá bom? Ah! Então, se eu jogar 15 vezes aqui, ó. Olha só quanto, ó. Tu só precisa jogar 10 mil vezes. Mas olha só que interessante. Façam na calculadora aí de vocês. Eu vou fazer até aqui pra vocês. Na verdade, agora é 4,50 mais vezes. Acho que dá esse aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dar quanto? Ó que valor dá. Ó, anotem aí. Vou até colocar aqui, ó. Arquivo. Novo. Isso aqui é pra quanto? Pra 6 jogadas. 6 números. Isso aqui tu gasta de dinheiro. Tá bom? Então, se vocês querem jogar 6 números, tem que ser um prêmio superior a isso aqui. Vocês concordam comigo? A 175 milhões. Por exemplo, o sorteio da Mega Sena de final de ano é quanto? É 300 mil, né? Se vocês jogarem todas as possibilidades, vocês ficam com metade do prêmio. Hum. Interessante isso, né? Seria uma boa, né? Mas olha só. Aí vocês vão dizer, não? Por que que então eu jogo assim, ó? Vamos jogar 24 vezes, ó? Ô, obriga, mas ali não é 175 milhões? Quanto? 175 milhões? Sim, e o prêmio da Mega Sena não é 300 milhões? É que tu falou 300 mil. Ah, não, não. Então eu me enganei. Mas enfim. Aqui, ó. Se eu fizer por 24, então vocês vão dizer, ah, porque aqui tem menos possibilidade, ó. Tem mais possibilidade de eu ganhar. Eu posso ganhar uma em 7 milhões. E não uma em 50, como tá aqui, ó. Tá? Então vocês vão multiplicar o preço que vocês vão gastar pra fazer essas 7. Que é a mesma coisa, ó. Vamos lá. É 24,50 por 7. Vamos lá. A gente faz aqui tudo. A gente faz tudo ao vivo. 24,50 vezes 7, quanto que era aqui? 7, 151, 800 e 8, 980. Eu nem sabia que podia postar mais do que 6 números e pagar mais. Sim, sim. Olha só. Gente, que louco. Que louco, que louco, que louco. Olha só o que deu. É quanto? Pra 7 números. Se você quiser postar 7 números, você vai ter que pagar o mesmo valor. Tu me entende? Mas tu vai precisar fazer menos jogadas. Concorda? Como assim? Eu não entendi. Porque assim, ó. Tu concorda que pra fazer 6 jogadas, tu vai precisar de quantos valores? 6 númerozinhos, né? Pra fazer a jogada com 6. E 7, tu pode errar 1, né? Ou não? Tu era um número e tu acerta os outros 6. Com 8. Tu pode errar dois números. E 6, tu pode acertar. Sim? Então, olha só. Vocês vão dizer então pro pobre de vocês. Pai, vamos fazer uma jogada de 15, ó. Se vocês fizerem uma jogada de 15, vocês têm que fazer 10 mil vezes essa jogada de 15, que daí vocês podem ter certeza que acertam tudo. Mas pode ser que vocês façam só uma jogada de 15. De 15 números. Se vocês fazem uma jogada de 15, o número custa quanto? 17 mil. Faz uma jogada de 15, o custa de 17 mil. Aí dá pra fazer o quê? Pegam. E tipo, pode ser que vocês derem 3 ou 4 números, né? No caso. Porque assim, ó. Uma quadra da Mega Sena, hoje em dia, tá pagando quanto? Uma quina já paga 60, 80 mil. Uma quadra da Mega Sena tá pagando já quase 2 mil reais. Então vocês, ó. De 15 números, vocês podem errar 10. E ganham uma quina. E ganham quanto? 60 mil, mais ou menos. Entende? Seria uma boa. Mas quem hoje tem 17 mil a vista? É bem pensado, né? Entenderam? É, mas por que que ninguém faz isso, então? É porque eles não têm essa ideia, entendeu? Mas, ó. Isso aqui é uma coisa que vocês pensam. Dois anos atrás, pessoal. O prêmio era 280 milhões. E quanto que tu custa pra tu fazer todas as jogadas? 175 milhões. Tu ficaria com 25 milhões. Entenderam? Porque assim, ó. Se o prêmio era quanto? O prêmio era quanto? O prêmio era de... Deixa eu pegar aqui. O prêmio era de quanto? De 200 milhões. 200 milhões. E se eu gasto 175 milhões? Quanto que me sobra? 25, gente. Aí eu te pergunto, Matheus. Onde é que tu vai achar esse 175? Tem que fazer um financiamento, algo assim. Aí depois tu paga. E o medo? Vai que tu perde uma das cédulas? Ou vai que alguém não registra? Meu Deus, o coração chega a sair fora, né? Entende? Nos dois últimos anos não era interessante que a gente fazia isso, né? Tipo de... Porque assim, ó. O último ano quantas pessoas ganharam? 53 pessoas. Então deu quanto? Deu... Acho que deu 4 milhões cada uma. Então tu não ia pagar nem teu financiamento. Entende? Sim? Sim, sim, entendi. A chamada eu vou mandar para vocês lá no... No coisa, pode ser? Ô, Big, só antes de inserir a apresentação, mostra lá no final dos slides que eu adicionei um negócio. Deixa eu ver. No último slide. Que é que o Marcos perguntou antes sobre... Sobre a diferença, né? Então eu coloquei lá no Classroom sobre isso. Que daí ali os números de objetos e os números de posição. Se eles são iguais ou se usa permutação. Tem até o exemplo do anagrama. Daí se eles não são iguais, e se a ordem importar, tu usa o aranjo, e se não importar, tu usa a combinação. É um macetezinho bem interessante para se utilizar. Eu coloquei lá no Classroom, se alguém quiser. Hum, menos mal. Eu vou ter que fazer uma aula, porque a gente viu pouco exercício hoje, vou ter que fazer um vídeo. E ainda fiquei me embaranando lá no início. Pessoal, então acho que era isso por hoje, né? A gente volta a falar com vocês. Figue, só tem eu. Sim, Marcos. Eu vi que o pessoal saiu depois que eu falei da chamada. Eu acho que o pessoal ficou triste, porque eu me embananei lá no início. Gente, eu não denuncia.